Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta Nômade. Realmente a conta Nômade é uma boa conta? A conta Nômade, ela realmente atende às expectativas? Gente, eu quero contar para vocês a minha experiência que eu venho tendo com a conta Nômade há mais de dois anos. Eu uso a Nômade, ela para tudo que você imaginar. Pagar boletos dos meus cartões americanos. Usei a conta Nômade já no débito lá nos Estados Unidos. Temos vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui também no canal. E eu uso a conta Nômade para operações de pagamentos. Então eu queria mostrar para vocês a minha experiência e o que vocês acham também dessa experiência que eu tenho com a Nômade e eu poder também trazer para vocês uma experiência que eu uso e que eu acho que é super válida. Essa conta aqui não tem tarifa nenhuma. A Nômade Global. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, eu tenho todas essas contas globais que vocês estão vendo. Eu tenho a conta Evelyn, eu tenho a conta a Revolution, eu tenho a conta do Inter Internacional, C6 Global e C6 Euro Internacional e a conta Nômade Internacional. Sem contar os bancos, que também você pode fazer operações de câmbio, né? Que é os cartões também do BB das Américas, a conta Global Américas do BB também. No entanto, eu queria mostrar para vocês um pouquinho tudo o que tem com essa Nômade e o porquê que eu uso ela como uma conta principal internacional, né? Primeiro, deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Eu lá, eu usando ela fora do Brasil, tá? Junto ao CIT. Tá vendo, gente? Aqui, ó. O Point, ATM. Então, encontrou esse selo aqui, você não paga a tarifa, tá? Então, tem o cartão Nômade. Olha aqui, ó. O Jeanzinho vai sacar com o cartão Nômade, ok? Muito fácil, muito simples. Praticamente em todos os botequinhos aqui, ele pode dizer, farmácia, bar, restaurante, tem caixa eletrônico. Você vai em qualquer lugarzinho e tem caixa eletrônico. Então, assim, sem dinheiro aqui você não fica, ok? Please wait. Please wait. Deixa eu ficar no escanteinho, então, peraí. O que pediu Jean? Eu pedi para você quer os tratos, não? Não. Aí, aqui, ó. Get Cash. Check. Aqui, o Jean perguntou se você quer sacar com a conta corrente, poupança ou crédito. Eu vou sacar, como o cartão Nômade é só cartão de débito, então, no débito. Então, vamos lá. Eu vou sacar aqui, 340 dólares. Isso. Nossa, é tudo isso? O que você vai comprar? Que rico. Escolha, sim. Então, você tá correto? Sim. Bastante, hein? Tira o cartão. Tira o cartão. Na Nômade. Aí, pede o que eu vou tirar o cartão, né? E agora, sacar o dinheirinho. Ó. Ó que maravilha. Prontinho. Que top. Tudo de 20, Jean? Tudo. Deixa eu ver. É, tudo de 20. Maravilha, né? Tudo certinho. Olha, gente, que fácil. No receipt. Jean, aquele outro caixa que tem ali na frente, a gente viu que tem um outro caixa, né? Isso. Seria o quê? Aqueles outros caixas que geralmente não são níticas como Allpoint, são de outras fornecedoras de caixa aqui 24 horas. No Brasil, nós temos o banco 24 horas, que é um monte de rede de caixas que não é vinculada a um banco só. Aqui nos Estados Unidos, a concorrência é bem maior. Então, nós temos várias redes. Nessa Allpoint, tem parceria com a Nômade. E aqui na frente, que é genérica, é outra empresa que fornece o dinheiro. A conta da Nômade sempre está inovando, né? E a Nômade, ela tem agora, agora você pode usar a sala VIP da Nômade lá em Guarulhos. Ou seja, vamos começar com a sala VIP. A Nômade Pass tem o programa de fidelidade deles. Então, a cada ponto, cada dólar que você transfere, vale um ponto para a conta da Nômade, né? E juntando 20 mil pontos, você chega ao nível 5. O nível 5 te dá acesso ilimitado à sala da Nômade com um acompanhante na sala da Nômade de graça lá em Guarulhos, né? O nível 4 também te dá de graça com um acompanhante. O nível 3 e 2, até o mês de junho, é gratuito para o titular do cartão, né? Da conta. O nível 2, 3, 4, 5 também pode solicitar esse cartão que eu estou mostrando para vocês, que é o cartão físico, chega de graça na sua casa, tá? E já o nível 1 precisa ter portadinha na conta, logicamente. E ter a taxa do cartão, a emissão, tá? Já o nível 2, 3, 4 e 5, logicamente, eu prefiro que você coloque dinheiro na conta assim que o dinheiro estiver na sua conta. Atingir o nível 2, 3, 4 e 5, você pede o cartão de graça sem pagar nada. Você vai economizar dinheiro aí, tá? A Nomad lançou agora recentemente o parcelamento das suas compras internacionais nos Estados Unidos. Ou seja, você pode usar o cartão da Nomad, passar no débito à vista, então vai lá comprar um celular, 1.090 dólares. Esse valor vai entrar na sua conta da Nomad, porque você pagou o cartão, então você vai passar 1.090 do cartão da Nomad, vai ser deduzido do seu extrato, certo? Maravilha! Quando entrar no seu extrato esse valor, você vai ter uma opção, que eu já vou mostrar pra vocês, que você vai poder parcelar. Então, do lado dessa compra, vai abrir a opção parcelamento. O que você vai fazer? Você vai pegar um cartão seu do Brasil, um cartão do Brasil, e cadastrar dentro da conta da Nomad. E cadastrando dentro da conta da Nomad, você vai poder parcelar em até 9 vezes. 3, 6 ou 9 vezes essa compra que você fez nos Estados Unidos com taxa reduzida de parcelamento. Então, isso vai te dar um poder maior pra poder fazer suas compras com mais tempo pra poder pagar. E aí o que acontece? Quando você cadastra o cartão do Brasil na conta da Nomad, naquele parcelamento que você fez, esse valor de 1.090 dólares volta no dia seguinte pra sua conta da Nomad. Ou seja, você recebe de volta mais 1.090 dólares pra sua conta. Ele volta pra sua conta. E aí que sobra ainda, novamente, um valor pra você poder comprar, né? Então, a Nomad tem essa ferramenta, igual eu estou mostrando no vídeo aí. E aí E aí E aí E aí É muito legal, né? É muito fácil, 3, 6 ou 9 vezes vai aparecer na sua compra aí, tá? Na sua faturinha, o valor parcelado, né? E o valor que você comprou lá na loja da Apple, né? Então, a simulação que a Nomad tá mostrando pra vocês aí também, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês o meu aplicativo da Nomad. Então, vamos lá. A Nomad, eu sempre usei o cartão lá nos Estados Unidos, quando eu ia pra lá. Então, quando começou a febre de usar cartão de débito, eu fiz o da Nomad, né? E aí, como eu fiz uma transação lá em... Se eu não me engano, fui em Walmart, lá em Miami, quando eu fui, né? E aí, gente, hoje eu voltei pro nível 4. Eu estava no nível 5, né? Então, eu estava no nível 5. Então, assim, eu não deixo dinheiro na conta da Nomad parado, tá? Eu faço o pagamento. Então, ou seja, eu mando dinheiro pra conta da Nomad, pago meus boletos, que são os cartões Amex, esses aqui. E aí, não mantenho saldo assim, sem ser pra usar o cartão Amex americano, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês os meus extratos. Então, ó, esses aqui é os extratos que eu fiz para os Estados Unidos, essa movimentação que eu uso a conta da Nomad e o pagamento que eu faço com os cartões Amex aqui, tá? Aí, você vai ver aqui, no caso, o nível que eu estou, né? Então, eu estava no nível 20, eu caí pro nível 4, tá? O nível 4, só pra você ter uma ideia, é o que ele me traz de benefício. A primeira via do cartão grátis, ok, já recebi. Taxa de serviço de 1.3 para adicionar dinheiro em dólares. Acesso ilimitado com direito a um acompanhante adulto, a Nomad Lounge em Guarulhos, tá? E o nível 5, era tudo isso que eu falei, mais a redução de 1% da taxa de serviço da Nomad, tá? Então, seria isso que você teria junto ao Nomad PES, a conta da Nomad, tá? E aí, gente, a Nomad tem a opção de você colocar também lá o alerta dólar. O que é isso? A queda do dólar, 5 centavos, a queda do dólar, 7 centavos e a queda de dólar, 10 centavos ou não quero receber. Então, eu deixei sempre assim, ó. Quando o dólar cair 10 centavos ou mais, a Nomad vai me alertar, informando que eu estou com uma queda do dólar muito boa aqui pra fazer compras. Aí, muita gente fala assim, ah, mas quais são as taxas da Nomad? Deixa eu mostrar pra você. Abertura da conta não paga nada, manutenção da conta nada, emissão do cartão virtual não paga nada, demissão do cartão físico não paga nada, entrega do cartão físico, a primeira via no Brasil, 20 dólares, saldo mínimo não precisa, tá? Agora, se você faz parte do Nomad PES, o nível 2, 3, 4 e 5 é de graça, tá? Câmbio pelo aplicativo, tá? Então, enviando dinheiro para a conta Nomad do Brasil para os Estados Unidos, o mínimo é 500 reais, né? Tarifas, dólar comercial mais IOF de 1.1, mais taxa de serviço de até 2%, porque quem é cliente Nomad, igual eu mostrei pra vocês, pode ser 1%. Então, ou seja, vamos pegar aqui o IOF de 1.1, mais 1% que pode chegar, então 2.1 seria a taxa de transação com a Nomad, tá? Enviar dinheiro da conta de investimento para a Nomad do Brasil para os Estados Unidos, 100 dólares é o mínimo, o IOF aí no caso é 0.38, taxa de serviço de até 2%, tá? E envio de dinheiro de volta para o Brasil, Estados Unidos e Brasil, 100 dólares é o mínimo, dólar comercial mais IOF de 0.38, taxa de serviço de até 2%, mais 10 dólares, tá? No caso, devolvendo dinheiro. A taxa de 10 dólares que eu acabei de anunciar aqui, ela não está sendo cobrada neste momento pela Nomad, tá? Apesar de estar ali mostrando, mas a Nomad está informando também aqui, ó, que essa taxa de 10 dólares para devolver o dinheiro para o Brasil não vem sendo cobrada, tá? E além disso, você pode fazer investimento na conta da Nomad, lá nos Estados Unidos, pelo governo americano. Então, você pode mandar dinheiro para a sua conta da Nomad, conta corrente global, e da conta corrente você vai mandar para a conta de investimentos, tá? Você pode fazer isso também, ou transferir dinheiro para a conta diretamente, na hora de converter diretamente para a conta de investimentos, tá? Então, tudo isso é possível na conta da Nomad e muito mais, tá? E quando você abre uma conta da Nomad, caso você não seja cliente, e você deposita em até 5 dias um valor na conta da Nomad, você vai ganhar de presente 20 dólares de cashback. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar este cupom aqui, ó, Alta Renda 20, vai adicionar na sua conta, que é indico Alta Renda 20, Leandro, né? E aí, quando você colocar 1.000 dólares, por exemplo, na conta da Nomad, você vai ganhar 20 dólares de presente, vai estar com 1.020. 20 dólares hoje, com esse dólar de 5.1, dá mais de 100 reais, né? Então, você vai ganhar de presente de 100 reais, somente por estar depositando dinheiro na conta da Nomad. Leandro, eu depositei na conta da Nomad 1.200 reais e ganhei 20 dólares, fiquei com 1.220. O que eu faço com esse dinheiro parado na conta da Nomad? Você pode investir. Você pode entrar aqui no aplicativo da Nomad e fazer investimentos. Tem a opção aqui, ó, investimentos, estão vendo aí na tela, né? E na tela de investimento vai abrir para você adicionar dinheiro, ver extrato, fundos selecionados, então você vai ver lá alocações simples, completa e rápida, menos volátil e mais conservador, ações, ETFs, REITs, né? Tudo isso é possível na conta da Nomad. Então, você vai ver lá o primeiro adicionar, via operações de câmbio, para investir em ações, ETFs, REITs, IOF 0.38 e transferência para a conta corrente da Nomad, saldo, será o meu saldo, na verdade, 1.52. Eu estou mostrando para vocês aí, tá? Então, Leandro, é possível eu abrir uma conta da Nomad com o nome sujo na SPC? Você pode abrir, só que da mesma forma que é uma conta global, a Nomad passa por análise. Mesmo que ela não te dê crédito, pode acontecer de algum caso ou outro ser negado a virtude da conta, mas você pode tentar, né? Se tanto com o nome da SPC ou não, você pode tentar abrir a conta. E não só não esqueça de colocar esse cupom, Alta Renda 20, para você ganhar 20 dólares de presente adicionando dinheiro na sua conta da Nomad, tá bom? Agora, o cartão da Nomad aceita em vários países, né? E além disso, você pode fazer saques grátis junto aos caixas exclusivos que a Nomad tem. E também, caso não encontre os caixas exclusivos da Nomad, você pode fazer dois saques gratuitos aí, também usando o cartão da Nomad, tá? Então, tudo isso é possível com a Nomad, tudo isso na sua conta global. Leandro, por que você não usa, por exemplo, a conta Chegou Agora, a conta Aveno e também a conta Revolut, né? Gente, eu gosto muito de conhecer coisas novas, né? E a conta da Nomad tem sala VIP lá em Guarulhos. Apesar que abre às 15 horas e fecha às 11 da noite, é uma sala VIP que só entra se você for cliente da Nomad. Então, você imagina, você está em uma sala VIP que é confortável, é bonita e que te agrada estar lá. Então, um dos pontos também de manter a Nomad seria isso. O segundo, que eu uso meus cartões americanos para pagar com a conta da Nomad, que eu acho super fácil e rápido o pagamento. Você deposita dinheiro na conta da Nomad, paga a conta da Max, baixa quase que instantânea. É muito bom, né? Então, assim, é uma conta que me traz benefícios. O custo de manter uma conta dessa é zero, porque eu não tenho tarifa nenhuma. O cartão de débito me dá a possibilidade de fazer pagamentos com ele usando fora do Brasil com taxas reduzidas. E também eu posso pagar meus boletos pela conta da Nomad. E também eu posso usar a sala VIP da Nomad. E eu posso reduzir essa taxa de 1,2% até 1%. Tudo depende do tanto que eu uso o cartão quanto que eu uso de movimentação com a Nomad. Então, isso vem me fazendo eu me manter com a Nomad e achar que a Nomad é uma conta boa e tem uma garantia para mim. Eu tenho dois anos de conta Nomad. Eu nunca tive problema com a Nomad, né? Eu nunca tive problema de tirar dinheiro da minha conta indevido, bloqueio de dinheiro, bloqueio de conta. O cartão não passou, pelo contrário. Tudo que eu faço com a Nomad é perfeitamente funcional. Ou seja, a Nomad, para mim, ela atende perfeitamente. Eu não pago tarifa mensal de conta corrente. Então, já é um problema a menos para mim. E muito fácil depositar. Então, acaba sendo uma conta muito boa para usar aí. Tá bom? Então, essa é a experiência com vocês. Junto à Nomad. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Não esqueça de colocar o cupom ALTARENDA20 para ganhar 20 dólares. Até 20 dólares de presente. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marcos, Matheus, um grande abraço. Maria, Cristina, um grande abraço. Maria, Tereza, um grande abraço. Fernanda, Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.